E aqui no Brasil a preocupação é com o aumento do preço dos combustíveis, mas pelo menos por enquanto o consumidor não será afetado. Desde a Guerra do Golfo, em 1991, o preço do barril do petróleo não tinha uma variação tão grande. Com os ataques às instalações petroleiras na Arábia Saudita, a cotação disparou. Para este especialista, a alta pode ser boa notícia para a Petrobras e para os estados brasileiros que produzem petróleo. No curto prazo também aumenta a arrecadação de royalties, porque qualquer aumento do preço do barril aumenta o royalties. Isso é muito bom porque o Brasil, a União, os estados e os municípios estão com uma crise fiscal muito grande. Então o grande beneficiado com esse aumento do barril vai ser o Rio de Janeiro, que é o maior produtor de petróleo e os municípios também do Rio. Mas para os consumidores, o aumento do preço do barril pode significar combustíveis mais caros. A Petrobras adotou uma posição cautelosa. Decidiu esperar, antes de repassar o aumento no preço do barril do petróleo, para os combustíveis. Mas em breve, a empresa pode ter que seguir o mercado. Ela está esperando baixar a poeira, para ver onde esse nível de preço estabiliza. A gente já teve, domingo, 70 dólares o barril e hoje a gente está com o barril a 64, 65 dólares. Agora, se esse barril se mantiver acima de 65 dólares semana que vem, a Petrobras tem que começar a aumentar o preço do gasolina do diesel. Senão vai passar a ideia para o mercado de que está havendo algum tipo de intervenção na Petrobras e na política de preços. A tensão também mexe com a participação do Brasil no mercado. O pré-sal pode se valorizar e estar longe da zona de conflitos é mais uma vantagem. A gente vê que a maior parte do petróleo do mundo, ela está ali no Oriente Médio, que é uma espécie de panela de pressão. Quando menos se espera, acontecem guerras, eventos de tensões que afetam o preço do barril. Então, acho que o Brasil, no futuro, pode ser um grande player e estabilizador de preço de petróleo no mercado internacional.